vai Didi pede para Didi ir filho vai ensina ele a subir na escada tem um espaço muito grande ai 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 meu deus ai 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 Eu não sei nem se passando na hora que eu te parto com a minha família Vai te mandar meu Dá mal aqui, vem Vai, cadida Vai lá De jeito que hein De novo? Vem Vem que faz cola que a gente Solta De novo? De novo, vem De novo, vai É alegria De novo, de novo, vai lá com o pai Vem, vem Vai te coloca ali ó Segura Vem Vai Vem 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 Vem